Olá, raio de sol! Eu sou o Ohan, irradiando a minha luz para que ela aciona a tua. Sejam muito bem-vindos. Vamos lá para mais uma leitura intuitiva. É uma mensagem geral, não vai ressoar com todo mundo. Pegue, portanto, somente o que for para você, combinado? Já te convido a se inscrever aqui no canal. Não fique clandestino por aqui, hein, raio de sol? Vem fazer parte da nossa família, clica aqui no botãozinho de se inscrever. Nos ajude a chegar a um meio milhão de inscritos, gente. 500 mil luzinhas, né? 500 mil raios de sol brilhando aí pelo mundo afora. Eu estou muito feliz. E vamos lá, ajude o nosso canal a crescer. Compartilhe com os amigos, com os familiares, com todo mundo. Já deixa o seu like aqui no vídeo. Também para impulsionar a distribuição, né, do vídeo aqui no YouTube. Corre no nosso Instagram, arroba irradiar-se, para você também nos acompanhar por lá. E no meu Instagram pessoal, caso você queira conhecer um pouquinho mais da minha vida, do meu dia a dia, arroba o Orhan, certo? Tenho aqui três opções. A primeira opção é a pedra citrino. Pedra e opção de número 1. Pedra citrino. A segunda opção é o jaspe vermelho. Pedra e opção de número 2. Jaspe vermelho. E a terceira opção é a vassourinha de bruxa. Pedra e opção de número 3. Vassourinha de bruxa. Vocês já conhecem a dinâmica. Pode assistir todas. Pode fazer uma pergunta para cada opção. Ou no final de todas as leituras, escolher aí, filtrar o que foi que ressoou, o que não ressoou. Certo? Siga a intuição de vocês. Caso você bata o olho numa pedrinha e fala assim, essa é a minha pedra. É ali que tem uma mensagem para mim. Corre na descrição que tem a minutagem. Então, eu deixo o nome da pedrinha e o tempo que a leitura dessa pedra em específico começa. É só clicar lá no tempinho que você vai direto para a sua leitura escolhida. Também deixo o nome dos oráculos, que eu sei que vocês amam tarô, que vocês amam oráculos. Temos aqui no canal muitos amantes que gostam de ter os oráculos ou de conhecer mais, enfim. Então, eu sempre tenho esse cuidado de deixar na descrição do vídeo o nome e o link de todos os oráculos que eu uso nas leituras. Então, em cada vídeo, você vai ter na descrição o nome e o link dos oráculos usados naquele vídeo em específico. Tá bom? Isso que é uma taróloga de respeito. Olha como eu me preocupo com vocês. E você não se inscreveu ainda? O que que é isso? Ah, não. Pelo amor de Deus. Então, pause o vídeo se necessário, mentalize o seu momento de vida, mentalize as suas questões, faça uma pergunta, uma oração, uma prece. Chame os seus mentores para estar junto de você nesse momento. Se necessário, se você sentir no seu coração, coloque um copinho de água enquanto você assiste a leitura para que os seus mentores fluidifiquem. E aí, no final da leitura, você toma essa aguinha para você. Tá certo? Siga a sua intuição. Eu vou dar uma bicadinha no meu café para a gente começar a nossa leitura. Vamos lá? Vamos lá para quem escolheu a opção de número 1? Opção de número 1, pedra citrino. Vamos ver qual é a mensagem, conselho ou direcionamento para vocês. Hoje, senti vontade de usar o tarô do oxo. Eu meio que sonhei com esse tarô. É assim, quando a espiritualidade quer me falar alguma coisa, eu meio que sonho. Aí eu acordo. É uma coisa louca. Então, eu sonhei com o tarô do oxo que eu tinha que usar ele hoje nas leituras. Então, vamos começar com ele, né amor? Vamos ver o que é que ele tem para dizer para a gente essa semana, que eu vou usar ele não só nessa leitura, mas em todas as leituras desta semana, né? Então, vamos lá, tarô do oxo. Tarô, zen do oxo. O que temos aqui? Para quem escolheu a opção de número 1, nós temos maturidade. E caiu uma carta no chão. Bem no chão, bem longe. Calma. Ah, tenho que esticar meu pé. Olha que eu tenho 1,80m de altura e quase que a minha perna não alcança, hein? De tão longe que foi a carta. Ai, pronto. Vidas passadas. Eita, que foi longe mesmo, hein? Ô, Glória! Uma carta de vidas passadas que representa aqui a carta da lua, né? Essa carta vem representando a lua, o arcano maior, que vem falando de questões ocultas, que vem falando de questões que por muito tempo estavam escondidas. Questões, claro, da nossa ancestralidade, de padrões que a gente vai adquirindo na nossa infância, na nossa vivência. Mas é como se vocês aqui tivessem tendo uma compreensão maior. Porque, perceba, veio a carta das vidas passadas com a carta da maturidade. Ou seja, você evoluiu muito. Você tá aprendendo agora a descartar o que não é mais necessário. E é como se muitos porquês fossem sendo esclarecidos pra vocês aí nos dias atuais e nos próximos dias. Ou seja, tem muita chavinha que vai virar, porque nós temos aqui no fundo a carta... Na hora que o deck deu uma deslizadinha aqui, vocês viram que ele deu uma deslizadinha? Tinha a carta da morte aparecendo pra mim. Que é uma carta de transformações e finalizações, né? E aqui nós temos a carta do três de copas, que é uma carta que vem falando de inícios positivos. De coisas começando a dar certo. Por quê? Porque eu saio de um nível de não entendimento e eu começo a entender, por exemplo, o porquê que a minha mãe age de tal forma. Então, se eu for a fundo, eu vou entender que a minha avó ensinou isso pra ela. Que minha mãe, quando criança, também sofreu muito. E ela aprendeu a agir na autodefesa, no instinto. Ou seja, eu percebo que é um padrão que vem já da minha bisavó, da minha tataravó, da minha avó, sabe? Então, é quando você vai tendo essas percepções. Olha, minha mãe age assim comigo porque a mãe dela agia assim com ela. Ou a minha vida profissional tá, ou o dinheiro, ou a minha vida profissional tá indo nesse rumo. Porque quando eu era criança, eu presenciei uma situação que, olha, me deu, né? Ou numa vida passada. Então, são os porquês sendo esclarecidos na sua vida. São aquelas coisinhas que travavam a sua vida em qualquer setor, tá? Eu tô falando no nível muito geral aqui. Então, em qualquer setor, toda trava, todo empecilho, obstáculo que estava impedindo de você avançar com rapidez e leveza, vai ser esclarecido. Porque as coisas começam a dar certo. Opa, e muito certo, né? Nós temos um 3 com 10 de copas. Ou seja, as coisas começam a dar certo e muito certo pra vocês. Porque vocês vão entendendo esses porquês. Muitos aqui podem estar estudando sobre física quântica, sobre ressonância harmônica, sobre lei da atração. Aqui tem esse nível. Pra você ter essa percepção, tem um nível de consciência expandindo aqui. E a consciência se expande quando eu começo a estudar e acessar novas informações. Então, é você tendo uma visão mais ampla e mais toda íntegra. Sabe aquela coisa, você vê o todo, né? Nossa, tem um raio de sol entrando aqui. Lindo, gente. Vocês tinham que ver. Lindo o raio de sol entrando aqui, iluminando a minha mesa. Ou seja, de fato, é esse feixe de luz que entra na sua vida pra trazer o... Olha, até me arrepiei. Menina da glória. Pra trazer o avanço, pra trazer o progresso, pra trazer... Gente, que delícia essa energia. Poderosa. Poderosa. Foi difícil, né, meu anjo? Foi difícil. Foi um caminho árduo, foi um caminho solitário. Onde você decidiu romper. Você poderia ser só mais um. Sabe assim? Você poderia ser só mais um que vive na ignorância. Que vive replicando os padrões. Que vive agindo pelo supérfluo, pelo básico, pelo... Sabe? Mais um seguindo a boiada. Você seria muito mais fácil se você fosse mais um seguindo a boiada. Mas você sabe que você não nasceu pra isso. E você escolheu não ser assim. Você escolheu seguir um caminho de consciência. Você escolheu seguir um caminho de compreensão. De iluminação. Você entendeu que a vida não é oba-oba. Não pode ser oba-oba. Até esqueci de botar minha música, gente. Entendeu? E a fonte também tá desligada. Eu tava viajando, né, gente? Então eu cheguei de viagem e esqueci de ligar. Minha fonte tá ali, desligada. Mas é isso. Não vou levantar pra ligar agora, não. Tá? Olha aí. Você escolheu seguir um caminho de consciência. Olha, gente. Ah, fala sério. Obrigada, Tarô. O que eu falei? Você escolheu seguir um caminho de consciência e de compreensão. Gente, parece brincadeira. Mas olha isso daqui. Consciência e compreensão. E no fundo, a carta da torre. Porque, de fato, você veio pra romper com esses mecanismos. Então, da sua família, da sua geração, da sua linha ancestral, você veio pra ser, de fato, o desbravador de novas possibilidades. É como se você fosse um marco zero na sua linha evolutiva. Ou seja, antes de você, tiveram processos muito difíceis pelos quais os seus pais, os seus avós, os seus tios passaram. A partir de você, as coisas vão ser muito mais leves. Por quê? Por conta das escolhas que você vem fazendo. Então, você vem cumprindo com êxito a sua missão. Toda vez que você pensar em desistir desse caminho, ou em ir pelo caminho mais fácil, entenda que você não tá aqui pra ter um caminho de facilidade. Você tá aqui pra ter um caminho de significado. Você veio aqui pra fazer a diferença. Não pra ser só mais um no mundo. E nunca se esqueça disso, por gentileza, por favor. Todas as vezes que a cruz parece ser pesada demais, lembre que você veio aqui. Você se colocou nessa missão. Você se colocou nesse propósito. E você vem cumprindo esse propósito com êxito. Você já vem vencendo. Você já vem conseguindo. Você já vem rompendo essas velhas estruturas. Principalmente em relação ao dinheiro. Em relação ao merecimento. Em relação ao poder pessoal. Perceba que a carta da abundância, ela vem trazendo essa questão das coisas mais integradas que eu falei anteriormente. Essa união de polos, de forças. E nós temos embaixo da abundância, nós temos o 10 de ouros. Ou seja, um grande bloqueio financeiro e de merecimento sendo rompido aqui também. Perceba a libertação financeira. A libertação de carmas que não te pertencem. Mas é você libertando também outras pessoas. Isso que é mais interessante. É como se a partir de você, a vida dos seus ancestrais também se passa a ser mais leve. Inclusive, muitos de vocês podem sonhar aí com a voz, com o tataravós. Ou com figuras de ancestrais mesmo se comunicando com vocês. Ou vocês vão sentir cheiros, tá? Um cheiro de café, um cheiro de bolo, um cheiro de comidas. Comidas ou bebidas. Nossa, do nada me vê um cheiro de uma comida que só eu sinto, que só eu percebo. É o seu ancestral se comunicando com você através dessa mediunidade de cheiros, né? Que também é muito comum, tá bom? Vamos ver o que é mais pra vocês? Agora perceba que a carta da compreensão é um salto quântico, né? Eu tô dando um salto quântico. Uma carta muito poderosa. Eu me liberto de... E perceba que nós temos a ruptura com a carta da compreensão. Né? O que é mais pra quem escolheu o citrino? Ande com uma pedra citrino na bolsa, no bolso. Tá? Tenha no seu quarto, no seu ambiente de trabalho principalmente. Dois de copas. Dez de espadas. Uau! A louca, perfeito, né? A louca com a compreensão. Isso daqui é liberdade ou não é? É a construção de um novo mundo ou não é? É o recomeço ou não é? Hein? Hein, galera? Depois do dez de espadas. Depois de finalizar situações muito difíceis, né? Depois de entender que você não precisa ser uma vítima das escolhas dos outros. Você faz as suas escolhas. Então, eu não vou ficar sofrendo por uma vida que eu não escolhi. Se minha mãe, se meu irmão, se meu pai, se minha avó, se meu tio, se fulano ou fulano escolheu ter esse tipo de vida, é uma escolha dele ou dela. Eu tenho o poder de não escolher isso pra mim. Eu faço outras escolhas. Então, é aquele momento que eu percebo que eu não preciso sofrer por questões que eu não escolhi pra mim. Eu posso seguir um rumo diferente. E é isso que a tola vem. Eu posso criar um caminho diferente para eu caminhar. Olha o mago. Claro, a energia da criação. Eu faço o meu caminho. Eu manifesto o meu destino. Eu não sou uma vítima. Eu sou um criador. Esse é o seu mantra. Eu não sou uma vítima. Eu sou um criador. Já comenta aí. Um criador que abre portais. Um criador que desbrava novos mundos. Certo? E que constrói pra si uma realidade diferente. Eu falei em uma das últimas leituras. É uma frase que eu tenho gostado muito de falar. O lugar que você está não define aonde você pode chegar. Por quê? Porque o lugar que você está é uma criação de uma consciência passada. E eu começo a expandir a minha consciência. Portanto, começo também a expandir as possibilidades de futuro que tenho. E as possibilidades de oportunidades. Enfim. Então, eu vejo aqui esse movimento na vida de vocês. De um grande destravar mesmo. Principalmente na vida financeira. E na questão do merecimento. Do acreditar que eu posso. Que eu mereço. Que eu consigo. E que está tudo bem fazer essa escolha. Que vai contra a escolha de um bando de gente que convive comigo. Então, está tudo bem pareceria na contramão. Sabe assim? É. Tá? Inclusive, aqui tem uma conversa muito significante. Então, uma conversa com um amigo. Uma conversa. Alguém vai conversar com você. E vai te despertar. Porque nós temos uma conversa. Uma conversa que ela vem. E me faz perceber que nem tudo está acabado. Que eu não preciso mais sofrer. Que ainda há possibilidade de reverter essa situação. Então, é uma esperança que me vem. De alguém que chega para mim e me fala. Algo. Ou uma oportunidade de emprego surge. Ou um novo convite surge. Ou um amigo me vem e me traz uma notícia. Algo aqui. Vai acontecer através de um contato com outras pessoas. Que vai falar. Que vai despertar dentro de você isso. Cara. Não vou me entregar. Não posso me entregar. Não posso me dar por vencido. Eu vou virar o jogo. Eu vou mudar essa situação. A minha família toda teve esse destino. O meu destino será outro. O meu destino é de riqueza. É de possibilidade. É de mérito. E eu vou me jogar. Eu vou me lançar. Eu vou me arriscar. Eu vou ter ousadia. E aí vou dar um salto de fé. O que mais? Para quem escolheu a opção de número 1. Pedra ciprino. O que mais? Para quem escolheu a opção de número 1. Pedra ciprino. Opa. Opa. Uau. A imperatriz. Uau. 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 Porque essa imperatriz nesse oráculo. Olha como ela traz um... Ao mesmo tempo que tem esse ar muito místico. Tem esse ar muito de poder. Nós temos o lobo. Nós temos a cobra. Nós temos ela se conectando com a energia do sol. Da criação. É como se ela soubesse exatamente do que é capaz. É como se ela soubesse exatamente o porquê está aqui. Aonde vai chegar. O que precisa fazer. É uma carta que traz muita certeza. Sabe? É muito enraizamento. Mas ao mesmo tempo uma consciência... De conexão com outros mundos. É quase que um elo entre dois mundos. Entre duas dimensões. Olha os raios de sol entrando aqui. Igual estava entrando aqui na minha mesa. Está vendo? No fundo ali. E é uma carta de criação. Né, gente? A carta da imperatriz é uma carta de criação. De manifestação também. Dois de espadas. As de ouros. No fundo um set de paus. Maravilhoso, né? No fundo um set de paus. Incrível. Você sabe que vai longe, né? Você sabe que vai conquistar um lugar de muito prestígio. E de muita realização. Então não deixe que o limite dos outros te limite. Por mais distante. Por mais difícil. Por mais longe que isso pareça. Você vai chegar lá. O set de paus mostra isso. Mostra um caminho ou um objetivo que parece muito distante ou muito difícil de ser alcançado. Mas que será alcançado? Que será realizado? Se você não desistir. Perceba que nós temos a louca com as de ouros, né? É o início de um novo capítulo na sua vida financeira e na sua vida material. Um mundo de muita oportunidade. Novos empregos. Novas parcerias. Novas fontes de renda. Tudo isso vem trazendo aqui. Mas eu preciso agir. Eu preciso parar de olhar para as questões. Parar de procrastinar. Parar de deixar para depois. E começar a fazer agora. Mudanças agora. Eu estou cansado de receber mensagens. Vocês aí vêm recebendo muitas mensagens. De que vocês vão conseguir. De que vocês vão chegar. De que vai e blá blá blá. Vai, blá blá blá. O que eles mostram é isso. Muita mensagem chegando para vocês. Muita confirmação vocês recebendo. Mas e aí? Para quê? O que eu estou fazendo com essas confirmações que eu recebo? Eu estou, de fato, transformando ela em ações que vão me trazer a mudança? Ou estou esperando cair do céu uma oportunidade? A confirmação que eu recebo tem que se transformar numa atitude que me leve a uma porta. Abrir uma porta. Então eu preciso fazer também movimentos. Certo? Então o Dois de Espadas, ele vem falando sobre isso. Sobre tomar decisões. Sobre se impor. Sobre se posicionar na vida. E nas situações. Ok? Vamos ver a mensagem final para vocês? Mensagem final para quem escolheu a pedra citrino, por favor. Mensagem final para quem escolheu a pedra citrino. Tá, é essa? A vida está em constante mudança. É muito importante não ficar acorrentado a mágoas, tristezas e pessimismos. Ai, que susto. Achei que eu estava gravando sem microfone. Juro por Deus. Agora que eu vi que está aqui. Ô, Glória. Gente, minha alma chegou a sair do corpo. Fique assim... A louca, né? Vamos lá. A vida está em constante mudança. É muito importante não ficar acorrentado a mágoas, tristezas e pessimismos. Você está perdendo oportunidades. A felicidade está à sua frente, mas não pode entrar. O espaço está tomado por sentimentos ultrapassados. Eita glória. Eita glória. E são os sentimentos que eu preciso liberar e transformar. Certo. Reflita sobre o porquê dos medos, bloqueios, inseguranças e frustrações. Todos estes sentimentos são criados pela nossa mente quando não estamos em equilíbrio mental, emocional e espiritual. Liberte-se de valores falsos, de ideias fixas e acredita em você e terá êxito. Então, essa é a mensagem para vocês que escolheram a opção de número 1. Se você vai parar por aqui, um grande beijo. Nos vemos na próxima leitura. Mas se você vai dar continuidade comigo, vamos lá para quem escolheu a opção de número 2. Vamos lá, então, para quem escolheu a opção de número 2, jaspe vermelho. Vamos ver qual é a mensagem, conselho ou direcionamento para vocês. Começando com o nosso tarô do oixo. Mensagens, conselhos e direcionamentos para quem escolheu a opção de número 2, jaspe vermelho. Já deixa aí o seu like, antes que você esqueça. Você que está clandestino por aqui, já se inscreve. Nos ajude a chegar aos 500 mil inscritos. Opa! Que já virou aqui um set de espadas. E a carta da coragem. É interessante porque com essa energia, gente, essas duas primeiras cartas, o que me vem é uma falta de fé no outro. É como se eu tivesse cansado ou cansada de ser feito de trouxa, de otário, de me enganar em relação às pessoas. É como se... Eu caí, levantei, caí, levantei, caí, levantei, caí, levantei, mas eu estou cansada de ter que levantar toda hora, sabe? Eu estou cansada, eu estou cansada de toda hora ter que ficar levantando de uma queda. Eu queria que simplesmente as pessoas fossem mais... E se eu falo de amizades, eu falo de relacionamentos, eu falo de colegas de trabalho, é como se muitas pessoas já te puxaram o tapete ou já mentiram pra você. Eu vejo você inserido no meio de muita falsidade, de muita inveja, de muito olho gordo, de muita fofoquinha, de muito disse-me-disse. Que pode representar o seu trabalho, que pode representar a sua família, que pode representar a cidade que você mora, ou os amigos que você tem. É você inserido num ninho de cobras mesmo, sabe? E você cansado, cansada, saturado, saturada de lidar com esse tipo de situação de gente. Então, assim, é como se... Vem aquele... Vem o hino na minha cabeça. Vocês sabem que eu sou péssima pra lembrar a letra, né? Mas é aquele das minhas forças indo embora. Jesus, eu sinto minhas forças indo embora. Mas sua palavra me renova nessa hora. É algo assim. Porque é o que vem isso. É como se você estivesse buscando forças. Você não sabe nem onde. Mas você busca em Deus. Você busca na espiritualidade. Você busca nesse momento, nos seus mentores. A força pra você lidar com esse momento tão difícil da sua vida. Com essa situação tão difícil da sua vida. E pra você continuar aguentando... De repente, é um emprego que eu tô... Um emprego tóxico. Uma família tóxica. Mas que nesse momento eu também não tenho as ferramentas e as condições pra sair daqui. Então, eu preciso de força pra continuar. Né? Perceba, né? Ó. Sabe? E até a flor. É uma flor que tá tentando ser boa. Que tá tentando, né? Ser positiva. Eu tô tentando ser positiva. Eu tô tentando ser boa. Eu tô tentando ter fé. Eu tô tentando ser gentil. Eu tô tentando. Mas tudo ao meu redor me puxa pra trás. Tudo ao meu redor parece que vem pra me desequilibrar. Que vem pra me desestimular. Sabe? Porque olha... Eu tô brotando no meio de uma pedra. Eu tô tendo força. E tô... Eu tô tendo força pra desabrochar no meio de um... De um ambiente completamente ríspido. Rígido. Sem possibilidades. Sabe? Então, é como se assim... É inegável. É inegável a força que você tem tido. É assim... Irrefutável. É tipo... Inquestionável. É... Sabe? De fato, seus monitores te aplaudem de pé. Poucos espíritos... Teriam a coragem de passar pelas provas que você vem passando. Né? E de fato... Muita... Sabe? Relacionamentos frustrados. É... 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 Um relacionamento de repente onde eu já fui muito traída. Um ambiente de trabalho de muita fofoca. Onde todo mundo fica tentando me prejudicar. Sabe? Muita inveja. É isso. É tudo isso. Tá? Falsidade. Inveja. Olho gordo. Fofoca. Mesquinharia. Superficialidade. Gente ruim mesmo. Gente malvada. Tá? E você tentando no meio disso tudo. Tanta coisa ruim. Tanta coisa dando errado na sua vida. Você tentando, lutando pra ter... Continuar tendo fé. Continuar tendo pensamento positivo. Continuar tendo... Sendo gentil com as pessoas. Você lutando pra não cair. E buscando no oculto. Olha aí a carta da lua com a carta da... Da... Da coragem. Buscando na força da espiritualidade um direcionamento. Ai meu Deus. A mente. Olha isso. E é interessante que agora eu tô lembrando. Agora essa carta caiu aqui, né? Eu lembrei. Que quando eu estava embaralhando os oráculos pra... E me conectando com a energia de vocês. As cartas... Muitas cartas caíram no chão. Ai eu pegava. Começava a embaralhar. Caiu outra carta no chão. Eu pegava. Começava a embaralhar. Sabe? Tudo tava caindo no chão. E começou a me dar uma irritação. Sabe? Quando... Toda hora acontece um... Sabe essas coisinhas pequenas do dia a dia? Coisinhas básicas do dia a dia. Que é me irritando muito. Isso colocou na energia de vocês, né? Então assim... Toda hora acontece uma coisinha e isso vai me irritando, me irritando, me irritando. Né? Olha só. A mente. A confusão mental. A hiperatividade. A ansiedade. A irritação. Uma mente muito irritada aqui. Muito. Né? Uma pessoa muito cansada mesmo. Cansada. É o que eu sinto aqui. Mas interessante. Porque vem aqui no final a energia do compartilhar. Que nesse caso, com a carta da política, vem sempre... Ainda mais com a carta do bobo, né? Você sendo feito de bobo. De boba, literalmente. Né? De você ofertando, ofertando, ofertando. E cadê o... Né? É só o vem a nós. O vosso reino nada, né? Como minha mãe fala. As pessoas só querem o vem a nós. O vosso reino nada. Então é isso. Eu vejo você oferecendo, oferecendo, sendo o melhor pra todo mundo. E quem tá sendo o melhor pra você, né? Eu dou a mão pra todo mundo. Ajudo todo mundo a se levantar. E quem é que tá me dando a mão? Quem é que tá me levantando? Ninguém. Ninguém. Eu e Deus. Até porque você é uma pessoa que tem dificuldade de pedir ajuda. Porque você tem um lado muito proativo. Então você não espera a pessoa pedir a sua ajuda. Quando você percebe que pode ajudar, você já ajuda. Você não espera a pessoa pedir. Sabe? Então você tem essa proatividade de estar sempre auxiliando o outro. Então você espera também que o outro perceba e te ajude sem você ter que pedir. Porque pra você é óbvio, né? Pra você é meio que óbvio, mas pras pessoas não é, né? Então você tem essa dificuldade de pedir ajuda. Que é algo que pode ser trabalhado? Pode. Pode. Mas também aí entra uma outra questão, né? Como é que eu vou esperar do outro algo que ele não pode me oferecer? Que ele não tá disposto a me oferecer. Então eu não posso cobrar de uma criança... Vamos fazer essa analogia, né? Eu não posso cobrar de uma criança que não sabe falar que ela fale comigo em inglês. Porque ela não sabe falar. Consegue entender? Então eu não tenho como cobrar de algumas pessoas certas atitudes. Porque a pessoa não tem consciência. Tem muita coisa antes pra ela aprender. Até ela chegar num momento de vida que entenda sobre o que você tá pedindo pra ela. Que pra você é... São níveis de consciência, né? Então se eu tô aqui, eu não posso ficar esperando de alguém que tá aqui que me retribua. Igual. Porque não vai. Não vai. Ou eu... Aí eu acabo fazendo o quê? Acabo aceitando muito menos. Aí eu desço pra poder me encaixar. Então eu me acostumo a receber menos. Eu acostumo com coisas rasas, superficiais, que não é ideal. Tá? Aí nós temos aqui uma carta da temperança. Que é uma... Ai! Que é uma carta nesse contexto negativa. Porque você tá sendo compreensível demais. Você tá muito morno. Você tá... Sabe aquela pessoa que tá anestesiada? Tá só existindo? Tá vivendo na mecanicidade? É isso. Eu acordo, vou trabalhar. Eu volto, durmo. Acordo, vou trabalhar. Eu volto, durmo. Acordo, vou... Cadê a diversão? Cadê... Cadê o fogo dessa leitura? Sabe? Cadê o fogo dessa leitura? Né? O fogo desperta aqui só quando é pro outro. Então quando é... Eu sou proativo quando é pro outro. Pra fazer pro outro. Pra agradar o outro. Cadê essa proatividade pra mim? Cadê? Cadê? Comigo eu sou muito... É... Sabe? Então a temperança aqui, ao mesmo tempo que ela vem falando sempre, né? Sobre essa questão de me realinhar. De rever os meus valores. De redefinir as minhas prioridades. Tudo isso é um processo que eu tenho que entrar, né? Ao mesmo tempo ela vem me falando nesse... Nessa... Nessa... Sabe? Assim, ó. Essa... É uma maresia. É um... É uma energia que é anestesia. É meio embriagada. É uma coisa que fica assim. Fica no vai, não vai. Fica no morno. É o morno. É o mais ou menos. É assim. Sabe? Me falta um... Um tranco, assim, pra eu poder mudar essa situação. Pra eu poder dizer não. Pra eu poder me posicionar. Pra eu poder de baixar... Parar de baixar a cabeça. Pra eu parar de fingir que tá tudo bem. Sabe? Assim... De falar umas verdades na cara do outro. Sabe? Porque eu vejo que as pessoas te sugam mesmo, meu amor. Eu vejo que as pessoas, elas usam da sua boa vontade. Elas usam e abusam da sua boa vontade. E da sua ingenuidade. Principalmente. Você acha que não. Mas você ainda é muito ingênuo. Muito ingênua em algumas coisas. E você só... E você até percebe. Mas percebe muito depois, né? Você percebe muito depois. Depois de eu ter tomado muito na cara. Aí você percebe. Nossa, essa pessoa só quis me usar. Aí você cai na real. Até vejo alguma situação tipo assim. Ah, é você e um amigo. Aí alguém vem te alertar sobre esse amigo. Olha, toma cuidado com o fulano. Tá, 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 tá. Aí você fala assim. Não, imagina. Fulano é assim. Depois o fulano vai lá e ó. Na sua cara. Muitas vezes você é avisado. Você é avisada. E você não dá voz à sua intuição. Você acha que é coisa da sua cabeça. É que é doideira da sua cabeça. Olha aí. Vocês viram, né? Cortei o oráculo. Oito de espadas e cinco de ouros. Pelo amor de Deus. Parece que eu tô preso numa crise. E não saio daqui nunca. É só aprovação. É aprovação. É aprovação. É aprovação. É aprovação. E é aprovação. É aprovação. É só dia de luta. Dia de glória nada, né? Aí eu me pergunto. Quando é que os humilhados serão exaltados, né? Porque, por enquanto, é só humilhação, né? É isso. É só luta. Luta, 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 luta. São dez leões por dia. Não é nenhum, né? Quem dera se fosse só um, né? São dez leões por dia. Eita, glória. Mas... Vamos lá. O que mais pra quem escolheu o jaspe vermelho? Oito de paus. Bom. Porque aqui vem trazendo reviravolta, movimento, novidade. Que é o que você precisa. Essa energia magia pra te tirar do oito de espadas. Olha o oito de espadas como tá insistente aqui, né? Porque o oito de espadas é uma pessoa que ela se sente mais presa do que de fato ela está. Ou seja, eu tenho uma tendência a piorar no meu pensamento algumas situações. Ou seja, de repente, resolver algo é muito mais simples. Não tô falando que é fácil. Mas é mais simples do que a sua mente imagina que é. Ou seja, pode ser difícil. Mas não tão difícil quanto você imagina. Entende? Porque o oito de espadas é sempre uma pessoa que ela complica muito. A mente dela sabota ela. E faz ela enxergar uma realidade muito pior. Ou faz ela criar situações que não existem. E aí ela vai ficando presa, vai ficando presa, vai ficando presa. Por quê? Porque ela acha que é muito difícil sair de onde está. Ou mudar uma situação. Quando na realidade é possível. Mais possível e mais... É fácil do que a própria mente cria a situação. Portanto, o oito de pausa, ele vem trazendo esse movimento que é necessário ser feito na sua vida. Não dá mais pra você ficar imerso nesse ambiente que é só luta, 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 desgaste, desgaste. Você vai parar aonde com isso? Você vai ter uma estafa. Você vai enlouquecer. Você vai enlouquecer se você continuar vivendo como você está vivendo. No meio que você está vivendo. Com as pessoas que você está vivendo. Então, precisa desse novo caminho, desse novo horizonte, desse novo ar para você respirar mesmo. Você precisa desse novo ar para você respirar. Olha que forte, né? A força de novo. Duas vezes a força no seu presente. Por quê? Porque é essa energia que, assim, você não sabe como você está conseguindo, né? É tão difícil, é tanta coisa que nem você sabe como você está dando conta. Mas é por quê? Porque tem esse auxílio muito grande espiritual aqui. Tem essa força muito grande dos seus mentores que desce por você e te ajuda a passar. Perceba que aqui nós temos duas cartas que me mostram você deixando o furacão para trás. Ou seja, eu já não estou no meio da confusão. Eu estou deixando ela para trás. Eu saio da crise. Eu saio da confusão. Eu saio da mesmice. Né? Oh, Glória! Sete de espadas. Agora vem um sete de espadas no futuro. Nossa! Nossa! No nove de ouros. É muito... Perceba, sete de espadas. Sete de espadas. Nós temos a mente. Aí nós temos duas vezes a força. É... Eu preciso que algo aconteça, mas não sei o quê. Eu preciso que algo mude, mas não sei o quê. Eu preciso sair daqui, mas não sei para onde. Sabe assim? Então eu quero que algo aconteça, mas também não sei o quê, não sei para onde, não sei como, não sei, não sei. Me falta decidir, me falta escolher aonde é que eu quero estar, o que é que eu quero fazer, para onde é que eu quero ir, com quem eu quero me relacionar. Te falta definir metas. Porque eu vejo que há muito tempo você se acostumou. Claro, é como se o peso do cotidiano tivesse falado mais alto e você acabou... Se acostumando com essas forças. Né? Mas há aqui um grande bloqueio em relação a confiar no outro. A entender que nem todo mundo quer o seu mal. Nem todo mundo vai te usar, sabe assim? De que você também pode ser valorizado ou valorizada. Então esse sete de espadas aqui, ele me vem muito como um destino incerto. Por quê? Porque eu não sei. Você ainda não definiu dentro de você o que você quer. Ou como você quer, ou para onde você quer ir. Você sabe que você não quer do jeito que está. Agora, para onde? Como? Te falta escolher isso. Te falta delimitar mais claramente isso. Aonde é que está o seu lugar de paz? Aonde é que está o seu lugar de prosperidade? Qual é a porta que você quer que se abra para você? Emane, decrete, fale. 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 É como se essa colheita já estivesse disponível para você. Agora te falta escolher qual a colheita que você quer que chegue. Mas o mérito você já tem. Sabe? Vamos ver o que mais. Sete de paus. Eita, que caíram duas. Mas essa carta aqui também está querendo dar um oizinho para nós, né? Sete de copas. O sol. Uau. Qual é a carta que quer dar um oi? Sete de espadas de novo. É brincadeira? É brincadeira? O sete de espadas, mais uma vez, dando as caras aqui. Para você entender como é forte essa energia. É como se eu estivesse sem direção. É como se eu estivesse sem direção mesmo. Me falta uma direção. O carro me falta. O carro. Te falta uma direção. E perceba, ó. Sete, 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 sete. Oito, oito, oito. Nós temos a vibração do número sete e do número oito. Muito forte aqui na leitura. Agora, perceba que o sete de, o carro, né? Ele vem falando sobre você assumir as rédeas. Depois que você começar a delimitar para você metas. As coisas vão andar mais facilmente, perceba. Eu preciso escolher, perceba. Sete de paus com sete de copas. Eu preciso escolher. Porque depois que eu escolho, as coisas andam. Depois que eu escolho, as coisas vão progredir. Mas eu preciso primeiro escolher. E não ter medo de escolher. Não ter medo de escolher. E de dizer. Falar. Fala. Perde o medo. Bota pra fora. Mensagem final pra quem escolheu. A pedra jaspe vermelha, por favor. Cultive a paciência, a cautela e reflita sobre a situação com equilíbrio. Isto levará a atingir o objetivo desejado. Não desista. As dificuldades existem para nos tornarmos vencedores. O sucesso depende só de você. Essa é a mensagem que veio associada à carta de número dois. Que é a carta dos obstáculos no baralho cigano, né? Que é uma carta que mostra, de fato, esse momento de dificuldades. E de um caminho mais árduo a ser ultrapassado. Não tema os desafios. As mudanças que a vida apresenta são oportunidades para serem aproveitadas. O importante é ter um objetivo definido. O importante é ter um objetivo definido. Abandonar padrões ultrapassados. A vida lhe oferece a grande oportunidade de ser feliz. Aproveite. Renove-se hoje, amanhã, sempre. Certo? Então, essa é a mensagem para vocês que escolheram a opção de número dois. Se você vai parar por aqui, um grande beijo. Nos vemos na próxima leitura. Mas, se você vai dar continuidade comigo, vamos lá para quem escolheu a opção de número três. Vamos lá, então, para quem escolheu a opção de número três. Vassourinha de bruxa. Vamos ver qual é a mensagem, conselho ou direcionamento para vocês esta semana. Já te convido a se inscrever aqui no canal. Ai, gente, vocês devem estar cansados, né? Com essa minha ladainha. Se inscreve, curte, compartilha. Vai no Instagram. Mas é necessário, porque todo dia tem gente nova, né? Vamos lá. Mensagens, conselhos e direcionamentos para quem escolheu a opção de número três. Vassourinha de bruxa. Eu amo essa pedrinha, gente. Vassourinha de bruxa. Sempre que eu trago ela nas leituras, eu meio que imagino a cara de quem vai escolher ela. Sabe assim? É muito interessante. É como se eu conseguisse ver as carinhas, assim, que vão escolher essa pedra. Ai, gente. Um jeitinho. Mensagens, conselhos e direcionamentos para quem escolheu a vassourinha de bruxa. Eita. Nós temos aqui um dois de ouros, momento a momento. Nós temos aqui uma carta de intensidade, o nome intensidade, né? Nós temos aqui a carta do estresse, eita, que é o sete de paus. No fundo, a ruptura. Sabe o que eu sinto aqui? Eu sinto aqui uma força de realização. É como eu consigo explicar essa energia. É como se, por muito tempo, eu fiquei me privando de muita coisa. Ou para manter uma imagem social, ou por questões religiosas, ou por questões familiares. Por muito tempo, eu me privei de viver algumas coisas. É isso. Eu vivi um tempo de privação, de limitação. Onde eu me podei, onde eu não me permiti, ou por timidez, ou por vergonha, ou por medo de julgamento, ou por questões que eu já falei, religiosas, familiares ou sociais. E agora, eu estou vivendo uma coisa de querer viver para ontem. É como se eu quisesse recuperar o tempo perdido. Perfeito. Quero recuperar o tempo perdido. Então, eu estou tentando fazer, para ser bucete de paus. Ele me vem aqui nessa carta, como eu estou tentando abraçar o mundo. Eu estou com uma pressa para resolver muitos setores da minha vida. Para conquistar, é como se eu quisesse viver muita coisa em pouco tempo. É uma pressa, uma ansiedade, uma pressa por realizar, uma pressa por manifestar, uma pressa por viver. É como se eu não quisesse mais perder tempo. Eu não quero mais sentir que a vida está passando e eu não estou sendo feliz. Eu não quero mais sentir que a vida está aí. Eu estou envelhecendo, o tempo está correndo e eu não estou sendo feliz. Não estou cumprindo os meus propósitos. Então, eu estou com, de fato, muito, de repente, até aquela pessoa que está tendo dificuldade de dormir. Porque não quer perder tempo nem dormindo, sabe? Eu quero estudar, eu quero manifestar, eu quero, sabe? Viver, conhecer gente, viajar o mundo, manifestar dinheiro. Eu estou, assim, nessa gana por viver. Sabe? Ao mesmo tempo, cuidado, né? Com a crise de ansiedade, porque isso aqui é óbvio. Tem muito, aqui eu estou vendo uma pessoa explodindo. Eu estou vendo uma pessoa, sabe? É muito fogo, é muito movimento, é muita energia yang, é muito calor, é muito. É como, tudo está vermelho aqui, vermelho, é tudo chakra básico aqui. Amarelo, vermelho e laranja. Né? São as cores aqui, nessas cartas. Uma carta só que começa a subir, mas é só uma. As outras é tudo básico, básico. Isso é bom pra manifestar dinheiro, é bom pra agir no mundo, mas quando tá muito, tem que ter um cuidado pra você não se sobrecarregar, pra você não se cobrar demais. Sabe aquela pessoa que não consegue nem tirar um tempo pra descansar porque sente que tá perdendo tempo? Eu não consigo parar pra tomar um café sem pensar no trabalho porque eu sinto que eu tô perdendo tempo, tô sendo inútil, eu tô sendo, sei lá. Então cuidado com isso, tá? Agora, sim, tem muito dinheiro chegando pra você. Tem muita oportunidade chegando pra você. O caminho de realização é muito grande pra você, mas é um caminho de realização. Então não é tudo amanhã. É um caminho, é uma linha, ó, uma linha. Aqui eu vou realizar uma coisa, aqui outra, aqui outra, aqui outra. Não é tudo aqui. Não é tudo de uma vez. Tá? Então seja um pouco mais resiliente consigo. Seja um pouco mais resiliente com os seus processos, com o seu tempo. Tem uma frase que diz, que eu até publiquei lá no Instagram. Você nunca está atrasado para o que está destinado pra você. Você nunca está atrasado para o que está destinado a você. Siga sempre as suas intuições. Acho que eu falei, siga sempre as suas intuições e respeite o seu tempo. Né? O que mais? Essa energia, tá até uma energia muito... Como tem muito fogo aqui, tá uma energia muito de... Até de uma pessoa que está, de repente, com os hormônios aí, é flor da pele, né? Essa vontade de se relacionar e de conhecer gente, de ter relações mesmo. O que mais para quem escolheu a vassourinha de bruxa? Uma coisa de cada vez. Dois de espadas. O sol. O imperador. Tô te falando? Tem muito dinheiro aí pra você. Agora, temos aqui a mensagem do número 22, tá? Já pesquise aí, mensagem espiritual número 22. Temos aqui no fundo um 6 de copas. Que vem trazendo essa virada de chave mesmo. Dá mais o 6 de copas com a ruptura, né? É uma grande virada de chave aqui. Tá? De percepções mesmo. De mudança de hábitos, de mudança de jeito. Agora, o 2 de espadas com o 2 de ouros, me representa, me vem trazendo uma energia assim. É tanta coisa que eu quero fazer que eu não sei por onde começar. Ou sabe aquela pessoa que ela fica repassando na mente, incessantemente, as coisas que ela tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer? Porque ela fica perdida na própria mente, no meio da... É uma bagunça e a pessoa se perde na própria bagunça. De repente, por exemplo, eu tenho que malhar. Um exemplo, tá? Tenho que malhar, tenho que fazer um curso, tenho que ajudar minha mãe, tenho que fazer não sei o que. Aí eu fico assim, tenho que fazer... E não faço nada. Fico só repassando e não sei por onde começar o que fazer primeiro. Sabe assim? Vocês conseguiram entender? É meio que essa energia que vem. Sabe? Porque aí vem a procrastinação. É tanta coisa que eu não sei por onde começar. Eu procrastino. Eu procrastino. E o pior, né? Eu procrastino e me cobro. Eu me sinto inútil. Eu me sinto... É um looping, né, gente? É um looping. É um looping. De vocês mesmo, o tempo todo em estado de alerta, assim. Relaxa. Relaxa. Você não tomou essa atitude antes porque não era pra tomar antes. Você não fez antes porque não era pra fazer antes. Tudo acontece no tempo que tem que acontecer. Então eu não fiquei... Ai, se eu voltasse lá atrás. Ai, quando eu tinha meus 20 anos. Oh, meu Deus. Ai, quando eu... Se eu tivesse feito isso 5 anos atrás. Se eu tivesse percebido isso... Para de lamentar o passado. Segue em frente. Você não tinha lá atrás como perceber isso. Porque você só percebe isso com a consciência que você tem hoje. Então, se você tivesse lá atrás, você não ia perceber. Você não ia fazer diferente. Por quê? Porque você não tem a cabeça que você tem hoje. Você não tinha, né? A cabeça que você tem hoje. Então, tudo está no tempo certo. Você não está atrasado ou atrasada. Tá tudo indo como tem que ir. Tá tudo fluindo como tem que fluir. Desarba. Vai. Realize seus objetivos. Tem muito poder aqui. Tem muito dinheiro. Tem muita conquista. Vocês serão grandes empreendedores. Grandes líderes. Vocês têm uma facilidade até. De fazerem mais de uma coisa ao mesmo tempo. Mas todo mundo tem o seu limite. Então, também respeite os seus limites. Vai ter dia que você vai conseguir fazer mais. Vai ter dia que você vai conseguir fazer menos. Se tudo bem. Tá tudo certo. Respeite a sua natureza humana. De certa forma, você sente que tem um potencial muito grandioso dentro de si. E você não quer desperdiçar esse potencial. É compreensível isso. Mas entenda que é um caminho. É uma jornada. Então, existem coisas que, de repente, você vai realizar só daqui a 10 anos. E aí? Tá tudo certo. É um caminho. Então, eu quero ser feliz no meu emprego. Quero ter a minha empresa. Quero ter o meu relacionamento. Tá bom. De repente, daqui a um tempo eu vou encontrar uma pessoa, mas é a minha empresa mesmo. Só vou conseguir consolidar daqui a um tempo. Ou vice-versa. Minha empresa vai fluir, mas o meu relacionamento só vai vir daqui a um tempo. Tudo bem. Tá? Então, respeite o tempo das coisas. Entenda o tempo das coisas. O progresso tem. A conquista tem. Tá? Mas não é no seu tempo. Não é no seu tempo. E é interessante como eles ficam falando. Você não está atrasado. Você não está atrasado. Você não está atrasado. Você não está atrasado. Sabe? Não tinha como ser antes. Não dava pra ser antes. Não tem como voltar atrás. Tem que ser agora. É agora. É daqui pra frente. Não lamente o tempo perdido. Porque ele não foi perdido. Foi um tempo de preparação. Age paus. Com a temperança. Olha só. Eu estou envolto de transformação. De alinhamento. Uma carta de muito alinhamento. Mas é uma carta que pede o que? Paciência. Com o seu próprio tempo. Com o seu próprio ritmo. De grão em grão. A galinha enche o papo. Ou seja. É a grandeza dos pequenos passos. A grandeza das pequenas transformações. Perceba o age paus. Ele vem trazendo esse chamado de algo muito maior a ser realizado. Eu estou sendo chamado. Eu estou sendo despertado para uma grande missão. Para um grande caminho de desenvolvimento, de conquista e de evolução. Mas eu preciso ter calma. Porque embora esse caminho seja grandioso. Coisas grandiosas são construídas de pouco a pouco. O império não se levanta do dia para a noite. Ó. Põe tempo aí. Castelos de areia desmoronam. Castelos de pedra perduram. Castelos de areia são mais rápidos de serem feitos. Castelos de areia são mais demorados. Mas tão rápido quanto vem, vai. Então priorize as estruturas mais consolidadas. Vai com calma. Vai no seu tempo. Vai no seu ritmo. Vai do seu jeito. Se permita também aproveitar o caminho. Não só a linha de chegada. Então aproveite também as experiências que estão acontecendo agora. Olha aí o carro, né gente. Velocidade, 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 velocidade. É muita velocidade aqui. Tem muita agitação. É como se eu visse a energia das cartas. Está assim. É muita agitação. Muita. Muita. A morte, né? Olha como a morte me parece muito com dois de ouros aqui. E isso aqui me lembra a finitude. Isso daqui me lembra a finitude das coisas. E o mago. Olha que lindo mago, gente, nesse oráculo. Vibração do número 11 aqui também, ó. O mago com ase de paus. 11 e 22, né? Olha. Pesquise o significado numerológico. Do número 11 e do número 22 na vida profissional. Vocês vão entender o que eu estou falando com vocês. São números mestres, né? 11 e 22. Que não há por que você ficar o tempo todo exigindo tanto de si mesmo. Você vai chegar lá. Você vai conquistar. Você vai cumprir seus objetivos. Né? É como se você fosse viver uma nova vida dentro dessa vida. A transformação é tão grande. Você vai dar um salto tão grande. Você vai alcançar níveis tão grandes. De desenvolvimento, de evolução, de tudo. Que é como se você te faz se fosse morrer pra viver uma nova vida. Né? Muita coisa precisa acabar. Pra que eu possa viver esse novo período. Esse novo ciclo. Esse novo momento. E ao mesmo tempo, aproveite mais a jornada, né? Não negligencie as suas relações familiares, de amizade. A sua relação de você com você. É como se você estivesse, pela pressa de resolver algo ou de alcançar um objetivo, estivesse perdendo ótimas oportunidades de ser feliz com as pessoas que você ama ou em outros momentos, sabe? Apro... Vai lá. Você não está atrasado. Aproveite a viagem. Não tinha como ser antes. Você vai chegar lá. Tem muito poder e dinheiro no seu caminho. Mas é um caminho. Tá? Vamos ver a mensagem final pra vocês que escolheram a vassourinha de bruxa? Mensagem final pra quem escolheu a vassourinha de bruxa. Pedra de número 3. O conhecimento e o aprimoramento fazem parte da evolução do homem. Invista em você. Valorize seu potencial. Renove seus projetos de vida. Lembre-se, porém, que o conhecimento jamais deverá ser ostentado para não humilhar os que não o possuem. Sempre é a hora de começar. Essa é uma carta que fala de preparação, de estudos, de desenvolvimento, autodesenvolvimento, mas ao mesmo tempo de desenvolver a própria vida, sabe assim? Eu me desenvolvo e desenvolvo os meus caminhos, os meus objetivos, as minhas metas, os meus projetos. Receber amor tem como contrapartida dar amor. É importante refletir sobre a maior força positiva do universo, o amor. Verifique se não é hora de deixar no coração apenas valores reais, sem exigências, egoísmo e posse. Faça sua parte. Não fique preso a conceitos ultrapassados. Certo? Essa carta vem falando muito sobre o que eu acabei de falar. De você estar tão focado em alguns objetivos, que você está perdendo ou negligenciando oportunidades que seriam muito boas com outras pessoas. De você ter momentos muito agradáveis e gostosos mesmo, junto de outras pessoas. Ok? Então, essa é a mensagem para vocês que escolheram a opção de número 3. Um grande beijo e nos vemos na próxima leitura. Tchauzinho e até lá! Tchau! Tchau! Tchau!